Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor e hoje eu estou trazendo Free Fire pra vocês, beleza galera? Então bora lá! Bora lá iniciar aqui, 1x1 eu contra meu irmão Eu contra meu irmão galera, bora, bora Já vou criar a sala aqui Minha guilda está nível 5 Eita, porque travou o quê? Zona de Tito E Júlio, eu convidei o Júlio Convidou? Convidei o Júlio galera Convidei 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 de novo Sai da sala O quê? Sai da sala Calma, sai da sala Bom Vai, convida Calma, deixa eu trocar o personagem Pode trocar Calma Também, vou pôr todos os rodados que eu tenho Eu também, calma Vou pôr todos os rodados que eu tenho Calma aí, a gente vai x1 ou BR ranqueado? A gente vai x1 Calma, vou pôr A Sônia ela é essencial A Moco ela Pode ser Depois galera A gente vai um BR Eu contra É não BR eu e o meu irmão Versus squads Beleza galera? Eu e o meu irmão Versus squads Olha, olha, olha Todo mundo é assassino Bora lá galera Beleza? Já vai deixando aquele like Se inscreve no canal Então bora lá O que que houve aqui? Tá demorando o meu tempo Né? O meu tempo Tá carregando eu acho Tá carregando Foi, foi Tá carregando O que? É a gente contra É que você tinha que botar em sala Criação Ah, verdade Já tô indo Ah, então eu junto Com meu irmão É Agora eu entendi Como é que é Esses squads Ah não Mas o ruim de jogar aqui É que tem muita pessoa Roubada Olha aí, ó Fica usando esse poder Deitei, deitei Bora galera Bora Ah, eu Tem um carinha aqui Do time inimigo Vitor Que fica roubando Com esse poder Deitei mais um Bora 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 Vitor Olha aí, olha aí Vencei Bora, bora, bora Olha que poder roubado Né? Eu consegui me levantar Tem uma, duas, três Dimitri é muito bom Eu vou ir de mini-use Mini-use? Eu tô de um Ai Conta peitone no julhone Não, não, não Não, não, não Não, meus amigos Não Tente ficar dando peito No julhone assim não Eita Que eu deitei Um de mini-use aqui Ele arrancou metade Da minha vida Mãe de boca Bora, bora Bora, bora Onde, onde? Antes que morreu Ali esse Esse cara Ficou roubando Com esse poderzinho Idiota Nossa Olha o papo Paparam-me aqui Pega-me tomar ump também, galera Ump é top Vitor, você tem barreira? Eu tenho Tenho duas Eu também tenho duas Mas é infinito Não é a barreira Nossa, mas Esse poder do Romero Tá muito Apelão, cara Nossa senhora Quem viu Rajada de Romero Meu irmão Tá parado Esse cara aí Que tem o Romero Todo mundo foca No ninja Não acabou a bateria Vitor Nossa Percebi Vou deixar ele aqui Carregando Meu filho Que não vou chegar Perto Desse Romero Eita Nossa Nossa Não, não Não Resumindo, só tem eu, Vi. Bora! Nossa! Esse caramba! Ela também tem o romeiro! Ferrou! O objetivo é oito, não é, galera? O objetivo é oito pontos. Acabar com a raça desses peda-mãe aí. Aonde esses ladrões se mexem? Eita! Não! Ah, não! Não! Ah, não! Não! Eu gostei de uma coisa. Ai, meu... Bora! Agora que eu vou mudar mesmo. Bora! 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 Bora, galera! Bora! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, cara. Agora eu vou precisar me concentrar. Porque eu caí em refinaria, cara. Um dos lugares mais difíceis, né? Tomara que ele não me termina, cara, pra eu ficar viva. Não me aguarde, povo da refinaria. Peguei uma visão. Peguei uma visão, agora ninguém me para. Ninguém me para. Show o Vitor, show o mundo. Tá em BR aí, Vitor? Tô. Já matou um, né? Já. Ah, não. Ativou meu superpoder agora. Morreu. Tá. É uma matança atrás da outra. Papano. Bora de novo. Calahari, meu? Tô muito azarado. Festa de fim de ano. Mano, não gosta. Tô brincando. É uma, dois, é três. Pra quem não sabe, eu dou capa pulando, assim, ó. E eu boto gelo agachado, assim, ó. Pulei botando. 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 Ah. Victor, depois desse aí que você jogar. Não. Ah, não, cara. Ele tava com um clavo, ó. Tava com um clavo. Meu, esse povo fica me matando. Ah, você matou meu. Victor, depois dessa partida aí que você jogar, quer jogar comigo? Do versus squad? Não, eu não consigo, eu não tenho credibilidade. Ah, não tenho. Tirar o fone aqui que eu não consigo escutar, não. Amigo, lute, não sobrou nada. Ih, rapaz, pulei botando. Ih, rapaz, pulei botando. Não. Nossa, cara. Nossa, eu tava pertinho do diamantruado. Bora, gente, é maratona de mestre. Essa vai ser minha melhor bigarista. Minha melhor bigarista. Minha menor, viu, cara? Menor. Pra quem nunca viu. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vamos. Aham. Aham, Zé da Manga. Aham, Zé da Manga. Aham, no bruseiro apelão. O que foi? Bora, chat. Ai, um no bruseiro apelão. Ai, um no bruseiro apeludo. Ai, um no bruseiro apeludo. E pelo... Nubro... Nobras. Sá! O que é isso, Vitóvias? Ele vai querer vir aqui pegar o loot dele. Não vou deixar, não. Pulei botando, Fih. Nem menor. Os dois caras ainda estão lá. Eu posso pegar meu loot. Já matei os dois, né? Pulei botando, literalmente. Bora. Só tomou uma. Nossa! Não, papador! Papador! Esse cara papou minha kill, galera. Esse cara papou minha kill, gente. Galera, esse cara papou minha kill. O que é papador? O que é papador? O que é papador? O que é papador? Tô conversando com a produção aqui. Produzerá pelo... Vitor, como fio é essa? Essa você vence, né, meu chá? Essa eu venço, né? Essa eu tô perdendo. O cara papou três kill. Não, duas... Não, duas, né? Duas, papou dois. Mentira! O cara... Os dois estavam fugindo. Ele morreu e eu morri. Ele me papou. ... Ele, né? E aí... E aí Agora cai em refinaria, galera Posso pedir comando não Que só tem boteco Não, não, não Seguindo meu inimigo Seguindo meu inimigo Seguindo meu inimigo Seguindo meu inimigo Vou cair primeiro Só vou matar ele Só um Nossa Ai, uma bruseira pelu Que isso, hein, galera Fiz o cara perder os pontos dele, coitado Tá do nada, meu inimigo Meu inimigo não merece esse respeito, não Tô brincando, tô brincando Sem ressentimentos, galera Se esse cara estiver assistindo o vídeo Fala pra ele que ele jogou muito Jogou muito Beleza? Quero ver o chat explodindo Nossa! Nossa! Que capa! Você matou? Que capa única Matou, Viva? Matei Galera, bora, galera Bora Não dá, não Não dá, não Não dá, não Nossa, me mataram Descarga, galera Não acredito nisso não Nossa Ficou na beiradinha, galera Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Volta mais com o Free Fire Falou Fui! Fui! Me vou descer Ficou! 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 Ficou!